Então, eu quero tá falando um pouco pra vocês que eu tô fazendo entrega de moto por causa que minha bike quebrou, estourou os rolamentos e quebrou logo o raios, quebrou 3 raios, aí o raios tá tudo folgado, aí eu peguei a moto do meu padrinho pra fazer umas entregas, acabo zoando o banco também, tô com a moto do meu padrinho aí pra fazer umas entregas, aí ó, tô com essa moto aí pra fazer entrega. Pessoal, hoje tá super especial, a gente vai ter mais uma mentoria com um grande amigo meu, meu treinador mental, o André Franco, o André já me preparou pra vários desafios, pra várias decisões importantes, o André atende muita celebridade, grandes CEOs, empresários, esportistas, pessoas que tem que assim, performar muito, que tem pressão, né André, que sofre estresse no dia a dia, que tem que decidir grandes decisões em curto espaço de tempo, e aí a gente precisa chamar uma pessoa como André, senão a gente surta. Todos nós temos desafios, né, alguns são pequenos, alguns parecem enormes, mas mais importante do que o desafio é que a gente vai ter que se transformar pra conseguir superá-lo, né, então o trabalho em cima disso é muito prazeroso, e é desafiador pra mim também, né, tirar o melhor de cada um pra conseguir, enfim, conquistar alguma coisa nova. E André, você faz isso como maestria, porque eu te conheço há muitos anos e você já me ajudou em vários momentos da minha vida, eu sou muito grata em várias decisões que eu tive que tomar, até em conflitos, né, que você foi lá, me ajudou, falou, vamos lá, você acalma, então você faz um trabalho extraordinário, e eu tô muito feliz que você topou entrar nessa websérie que a gente tá fazendo especial no canal pra mostrar como construir um negócio do zero, e a gente sempre conversa isso, né André, que eu acho que começa muito de dentro, de como a gente se fortalece dentro, porque é um negócio, no final, as pessoas que fracassam, tá vendo uma pesquisa, 85% dos empresários que fracassam, fracassam porque eles não têm as competências socioemocionais, não é porque o negócio não deu certo, você vê tudo dentro da gente, então o trabalho que você vai fazer hoje com o Fábio vai ser extremamente importante pra ele. É, hoje, né, pela salta demanda que a gente tem, evidenciou muito uma questão já antiga, né, existe habilidades e competências técnicas e habilidades e competências comportamentais, e a gente já sabe, né, que as técnicas, quando a gente fala principalmente num jogo alto, numa competição, num nível de performance elevado, elas são muito parecidas. O que diferencia o profissional e as pessoas é a parte comportamental. É isso aí. Né, seja com relação com as pessoas, como você domina, como você lida com o estresse, com a pressão, como é que você consegue performar mesmo com a pressão, em alta demanda, esse é o jogo interno. Que é o mais, como você falou, por isso que você treina as pessoas pra aqueles desafios que elas enfrentam, e quanto mais alto o cargo, né, André, quanto mais sucesso a gente tem, parece que os desafios vão aumentando. Então você tem que se fortalecer muito mesmo internamente. As decisões são mais impactantes, né? Exato. Na verdade, é como se você fosse crescendo e a responsabilidade pra tua decisão também fosse crescendo. Se você pensar num nível de CEO, diretor, empresário grande, ele ganha bem porque as decisões dele impactam muito. Não só o negócio, como as pessoas, né? Não, influencia muito as pessoas, então a gente tá muito fortalecido. Pessoal, quem não segue o André, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, do Instagram do André. Tem treinamento, tá? O próximo treinamento do André, eu vou estar no treinamento do André. E eu vou deixar aqui os links também, depois, com todas as informações, né, André? Tá legal. Com data, com tudo certinho e, sério, tem que seguir, acompanhar o trabalho do André, porque o André só compartilha conteúdo que agrega, eu sigo, e sigo todas as dicas também, André. Tô muito feliz de você estar aqui, vamos lá, bora a gente treinar o Fábio aqui, vamos trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar. Eu trabalho com estratégias mentais pra elevar o desempenho, né? Tô aqui convidado da Patrícia pra trabalhar hoje com o Fábio, fazer um bate-papo com ele, pra gente ver aqui como que a gente consegue trazer um pouquinho mais de desempenho, um pouco mais de resultado no seu negócio. Tudo bom? Beleza, vai. Vai? Pronto? Sempre pronto, né? Sempre pronto. Eu queria antes conhecer um pouquinho mais de você, entender um pouquinho mais quais são suas dificuldades nesse momento, o que já tá funcionando, o que talvez não tá funcionando tão bem quanto você gostaria? Me conta um pouquinho do teu negócio hoje. Hoje o meu negócio tá indo, até que tá indo bem, porque tem um mês e pouco que eu comecei, mas eu sou um cara muito tímido, sou um cara muito tímido e excluído das redes sociais, eu não gosto muito dessas coisas de Facebook, Instagram. Entendo bem. Agora que eu abri um Facebook e um Instagram, aí tô começando a trabalhar com essas coisas. Mas sou um cara muito tímido. Ah, tá, isso aí é o rótulo que você já comprou pra você, ser tímido. E como é que age um tímido? Como é que se comporta um tímido, só pra entender? Ah, eu acho que é um cara mais fechadão, né? Fechado, o que mais? Um cara mais fechado, mais calado. Mais calado, o que mais? É, acho que isso, que eu sou um cara mais fechado e mais calado. Você acha que pro teu negócio, teu negócio é venda, de certa forma, né? Ser mais fechado e mais calado te ajuda ou dificulta? Dificulta. Dificulta, né? Dificulta muito. Tá, legal. Então esse é um rótulo que você comprou da timidez. E quando a gente compra rótulos, a gente começa a agir tal qual, né? Aquele rótulo que a gente comprou. Eu vi que você tá olhando, né? Vai ter também, teve algumas mentorias e vai ter talvez uma mentoria falando sobre o produto em si, sobre o custo, sobre o preço, não foi isso? Sim. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso já, né? A mentoria do John e da Carol. Isso, falando sobre custo e preço. Qual o custo do seu negócio? Então, no momento agora, não tem um custo muito bom. Mas eu consigo girar por semana, R$200, R$130. Legal. Faço por semana. Isso é a parte, quer dizer, quantitativa, de preço, né? Quando eu tô falando pra você quanto custa o teu negócio, qual o preço do seu negócio, eu tô falando agora até algo muito maior, né? Que é a relação justamente a você e seu comportamento. Porque o teu sucesso, aquilo que você tá definindo, a tua realização, a tua conquista, tem um preço. E ele é muito maior do que o custo do seu produto. Ele é muito maior do que o preço do seu negócio em si. É quando você vai conseguir pagar em questão sua, emocional, determinação, várias competências e comportamento pra você conseguir. Me recordei agora, uma vez eu trabalhei com um lutador de MMA, lutador UFC, e ele ficou campeão. E eu lembro que a gente tava conversando e ele tinha um sonho de dar uma casa pra mãe dele. Era o sonho da vida dele dar uma casa. Ele foi muito pobre, né? Então, ele teve uma carreira bem bacana, mas o sonho dela é dar uma casa pra mãe. Quando ele deu a casa, ele tava tudo contente, eu perguntei pra ele num momento, numa conversa, falei assim, quanto custou a casa da sua mãe? Ele falou, ah, custou X. Falou o valor, preço, o dinheiro? Certo. Eu falei pra ele, você tem certeza? Tenho, eu lembro, quer ver o contrato? Eu falei, tá, não. Você acha que é só isso que custou? Não, é, é isso mesmo. Falei, tá. Falei, não é assim que eu vejo. Pra mim, visão, quando eu falo de comportamento, o que custou essa casa pra ele, foi muita cotovelada, muito soco na boca, muitas noites. Até dormindo, mas ele deixava de ser de balada, muitas vezes sem estar com os amigos, abrindo mão do que normalmente as pessoas jovens, na sua idade, idade dele, né? Gostam de fazer. Gostam de fazer, porque ele tinha focado. Então, na verdade, o custo da casa foi muito mais do que o dinheiro, né? Foi tudo que ele teve que pagar pra isso, em relação ao comportamento. A como que ele soube falar não pras coisas. Que muitas vezes ele gostava. Fez sentido isso que eu falei pra você? Fez. Então, eu tô aqui hoje pra olhar outro tipo de preço que você vai pagar, outro tipo de custo do teu negócio, né? Esse custo é o seu mesmo, né? Em relação aos teus comportamentos, a tua emoção, como que você vai lidar com os perrengues, né? Que vai acontecer, porque não adianta, né? Todo sucesso, eu não conheço ninguém bem sucedido, alguém que realizou alguma coisa, conquistou alguma coisa bacana, que não teve muita falha, teve que lidar com muita frustração, com muito problema, então isso vai acontecer, isso é inevitável. Mas você é jovem ainda, eu tenho certeza que você já passou muita coisa na vida, né? Pra chegar até aqui, você sabe do que eu tô falando. Mas pode ter certeza, cara, eu tô, pra ser assim, verdade nu e crua, vai ter muito mais no teu negócio. E pode ter certeza que tudo isso que você viveu lá atrás, te preparou pra isso que é a ação comportamental, que pra mim é fundamental, tá? Eu penso assim que são dois jogos que a gente tem, né? Tem um jogo interno que acontece com a gente, né? E tem um jogo externo que a gente faz com o mundo, mas tudo começa aqui dentro, né? Começa na mente, começa nas emoções e normalmente a gente dá rótulos. Você comprou um rótulo que você me falou, né? Da timidez. Então o rótulo negativo tá cheio. Ah, eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou estressado. Mas que tal seria se a gente agora criasse rótulos positivos de você? Sabe? Vamos dar nome pra algumas coisas que você faz bem. Então ao invés de você comprar esse rótulo e falar, cara, beleza, eu sou tímido, eu quero propor pra você novos rótulos, daquilo que funciona melhor em você, tá? Então eu quero que você faça uma avaliação de comportamento, que nós vamos identificar suas principais forças de personalidade, aquilo que funciona melhor pra você. Aquilo que tá dentro de você já, eu não vou dar nada daquilo que você já não tem, mas eu quero evidenciar, trazer pra fora isso à tona, o que funciona melhor em você. Pra que quando você tenha esses perrengues, esses problemas, essas dificuldades, que vai ter, vai ter com certeza, você consiga enfrentar de uma maneira mais suave. E quando tiver novas oportunidades, você use também essas forças pra que você converta isso, de fato, na realização de uma conquista, beleza? Top então? Beleza, top. Vamos fazer? Fechou. Combinado então. Enquanto o top está lá, a gente faz ele, a gente vai até essa casa, limpada, a gente já deixou. Queijo, vambora. Toda vez que ele vem. Nós estamos fazendo um conchado. Conchado. Quero que você saiba que enquanto você está fazendo a avaliação, sumiu um pouquinho algumas empadas. Estava muito bom, parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos lá. Seguinte, na sua frente tem o resultado da avaliação que você fez. Não é um teste na internet, é uma avaliação de comportamento com base em ciências comportamentais. É muito validado, estudado. Tanto é que no final, você clicou lá, compartilhar com o banco de dados. E vai para o banco de dados mundial. É um teste com a base nos Estados Unidos. Você já fez na versão traduzida aqui no português do Brasil. Isso é o resultado. Então, são três etapas. A primeira etapa é identificar. Você identificou através da internet, esse link que eu te mandei. Agora, a gente vai estar explorando a segunda etapa. Depois, a gente fala do que seria essa terceira, tá bom? Agora, a gente vai explorar. Afinal de contas, é só, por enquanto, é só um resultado com base nas suas respostas. Lembra lá, colocou várias situações. O que você faria? Tem a ver com você? Não tem a ver com você? São muitas perguntas. Tem muita pegadinha. Você percebeu isso, né? Percebi. Coisas parecidas. É porque é isso, né? É uma avaliação realmente com base científica. Então, vai buscando os melhores resultados ali em relação à tua resposta. Agora, a gente vai estar explorando. Para explorar, você não leu nada ainda, né? Não. Não? Deu uma olhadinha só na hora ali? Só na hora. Rapidinho. Só. Como é que vai funcionar? Eu vou pedir para você agora fazer uma leitura de todas as respostas, tá? Mas antes disso, eu vou falar para você por que é importante essa avaliação aqui. Tá bom, tá bom. Como você falou naquela hora, poxa, eu sou tímido. Eu falei essa questão do rótulo, né? Pior rótulo que tem não é aquele que te dão, é aquele que você compra. E aí você começa ao longo do tempo. Isso pode parecer meio estranho, né? Assim em princípio. Mas o fato é que com o tempo você começa a agir de acordo com aquilo que você acredita que você é. E se você é tímido, você já falou para mim, né? Como é que é? O tímido mesmo? Você falou? Ele é calado. Calado. É um cara, como é que eu posso falar? Acabei de falar para você. Que não se expõe. Um cara calado que não se expõe. Não se expõe. Costuma se arriscar menos. Se arriscar menos. Uma série de coisas, né? E isso não tem nada a ver com o negócio. Não tem. Que você começou. Eu sei que você já falou para mim. Você está vendendo, né? Então você está vencendo isso de alguma forma. Mas é com esforço. Sim, com muito esforço. É, com muito esforço. Não é uma coisa que vem natural. Não. Falei para você. Eu entendo. Mas a ideia é o seguinte. Assim como você comprou um rótulo, né? Vamos chamar assim de um rótulo que te bloqueia, né? Não é ruim. Porque ele te protege, né? Você não se expõe. Tem uma série de coisas que o rótulo tímido te ajuda, né? Se você se expõe menos, também você tem menos rejeição, menos julgamento. Então tem vantagens. É por isso que a gente tem certos comportamentos. Mas a ideia agora é começar a pensar em rótulos positivos para você. Essa avaliação foi criada com esse intuito, né? Tá bom, cara. O que funciona bem no ser humano? Está cheio de rótulo ruim, né? Rótulo assim que de repente amarra mais a pessoa. Ah, tímido, ansioso, estressado. E você começa a agir como tal. E se a gente identificasse nos comportamentos aquilo que funciona melhor em você? Como se fosse te rotular com coisas boas. Como seria isso? Foi essa a premissa do desenvolvimento desse estudo aqui. Então aqui na sua frente, você tem 24 forças de comportamento. Foi descoberto que todos nós temos 24 forças em comum. Eu, você, a Patrícia, todo mundo. Certo. O que diferencia a gente é a ordem e a sequência, a hierarquia. Faz com que cada um tenha uma determinada força, com determinada hierarquia, ordem e sequência e aplica de uma forma diferente. Então nós vamos explorar para verificar se a tua resposta realmente está coerente, congruente com quem você é. Beleza? Então você vai fazer uma leitura e quando acabar essa minha avisa eu vou começar a explorar. Beleza? Beleza. Vou te dar 4 minutinhos. Tudo bom? Vamos lá. Vamos lá. Você acabou de ler o resultado, certo? Naquela ordem, as mais elevadas, as medianas, as mais baixas. Certo. O que vier na tua cabeça? O que mais se chamou a atenção nesse resultado? Foi como é que eles conseguiam descobrir tanta coisa em mim. E poucas perguntas. Como eles conseguiam descobrir tanta coisa de você com poucas perguntas. Com poucas perguntas. Legal. Pouca não, isso é 120, né? É, 120 perguntas. Tá, legal. Bacana. Em relação às forças, aos nomes dados aqui, aos rótulos positivos, né? O que te chamou a atenção? O que legal eu tenho? O que legal tá baixa? O que ruim tá baixa? O que vier na tua cabeça? O que te chamou a atenção em relação a isso? Ao resultado em si? É a minha criatividade. Criatividade? Que ela tá em? Tá em primeiro lugar. Primeiro. Você sente que isso aí tem a ver com você? Tem muito. Tem muito a ver? O cara é muito criativo. É. É assim que você tem se virado com as coisas? Eu sou muito criativo, porém muito calado. Porém muito calado. Beleza. E isso aqui também tá falando. Eu vou falar sobre isso. Já olhei aqui. Tem um ponto que tá, enfim, entre as mais baixas. A gente vai falar sobre isso também. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Olha pra sua avaliação. Vou te fazer algumas perguntas. Se tiver presente aí você me relata. Se não tiver, não precisa falar. Tá bom? Tá bom. Olha as primeiras. Vamos focar um pouco nas primeiras. Certo. Dessas primeiras forças, as mais elevadas, qual que você usa mais no seu trabalho? Que vier na tua cabeça. A criatividade, espiritualidade eu uso bastante também, a integridade, curiosidade e a gratidão também. E a gratidão também. Ok. Bacana. Fácil de achar? Fácil de identificar? Sim. Legal. Olha de novo pra elas. Qual força, quais forças que você tem aí que você acha que te ajuda mais ou que você aplica mais em relação aos teus relacionamentos? Pares, pessoas, família, não importa quem. Amigos. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Que tá ali em oitava, né? Sim. Legal. Mais alguma? Qual que é o nível de relacionamento humano? Justiça. Justiça? Sou um cara que eu sou, se não tiver certo, eu tô reclamando. Legal. Se não tiver bom pra mim, não tá bom pra ninguém. Legal. Também isso pra minha equipe. Tá. Tem que tá bom pra todo mundo. Tem que tá bom pra todo mundo da equipe. Legal. Bacana. É, de repente em relação aí a teu estilo de vida, a sua qualidade de vida, a tua saúde, uma outra força que você usa pra isso. Olha aí. Uma outra força que eu uso. É, em relação ao seu estilo de vida, qualidade de vida, a tua saúde. O que você percebe que você usa mais, entre as primeiras? Entre as primeiras? É. A espiritualidade. Espiritualidade. Como que você sente quando você usa isso? Eu me sinto mais leve. Mais leve? Eu agradeço. Muitas das coisas, muitas das vezes, acaba dando certo. Vamos supor, como exemplo, eu chuto uma pedra. Chuto uma pedra, às vezes eu acabo até xingando. Mas depois já vem na minha cabeça, é melhor agradecer e ficar tranquilo que é coisa de Deus. Porque se acontecer, é porque era pra acontecer. Legal. Eu vou lá e agradeço. Muito obrigado, senhor. Saiu bacana. Legal. Saiu bacana, mas te fortalece. É, mas te fortalece. Legal, legal. Bacana. Gostei. Você se identifica com as primeiras? Sim. Fala um pouquinho, de repente, pra quem tá assistindo a gente aqui. Fala as suas primeiras forças. Só essa primeira folha, as mais elevadas que você tem. Minha criatividade, minha espiritualidade e a minha integridade. Legal. Continua. Fala mais alguma das primeiras. Minha perseverança, minha curiosidade, a minha gratidão, justiça, trabalho em equipe. Isso. Então, mas aí são as oito mais elevadas. Depois tem as outras lá atrás, a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, né? Mas o foco nosso é isso daqui. Por que o foco nosso aqui tá sendo as melhores, as mais elevadas? Eu lembro uma vez que tive um amigo que ele chegou e falou o seguinte pra mim. Pô, André, você trabalha com tanta gente que tem um nível bom de sucesso, independente do que seja sucesso pra cada um. Tem realização, conquista e tem alguma receita de sucesso, ele falou pra mim, né? Tomara que essas pessoas tenham uma coisa, né? Uma receita desse pessoal. Eu, boa pergunta. Falei, caramba, receita de sucesso? Cara, receita não tem, mas tem ingrediente. E se tem um ingrediente que eu percebo que independente do que seja sucesso, mas que todos eles têm, é que eles sabem focar naquilo que eles fazem de melhor. Primeiro, olha o que você tem de melhor. Depois eles vão buscar desenvolver outras características, mas eles sabem usar o que tem de melhor. E essa avaliação, essa ferramenta é justamente pra mostrar pra você aquilo que você tem de melhor e a gente vai falar um pouquinho mais de como usar isso na prática, tá bom? Então você se identifica, você acha que representa. Olha só, tudo que a gente falou aqui, você faz fácil, não faz? Fácil. Ser curioso, criativo, íntegro, perseverante. Todos os dias. Mas não são todos que são assim. Porque aquilo que pra gente a gente faz fácil, pode ter certeza que pra outro exige muito esforço. Tem gente, cara, a pessoa não quer ser criativa, ela não quer até ficar pensando em novas formas, ela quer fazer o que tem que ser feito de básico, cara. Não, vamos fazer isso aqui mesmo. Inventando moda. Porque pra ela, exige muito esforço ser criativo. E pra você não. Você gosta de inventar coisa e criar coisas novas. E o que você tem que perceber é isso. Que o que você faz fácil, pra algumas pessoas, que essa força tá lá embaixo, elas são muito difíceis, elas exigem muita energia. Ela faz, mas paga um preço maior. Faz sentido pra vocês também? Faz sentido mesmo? Mesmo? Mesmo. Qualquer dúvida, você pode ir aqui, tá? Interrompe, pergunta, não é pra ficar concordando comigo não. Pode ficar tranquilo. Então pra você, espiritualidade, tá entre as primeiras, acreditar em alguma hora. Tem gente que a espiritualidade tá por último. Pra vocês falarem, cara, como que alguém tem a espiritualidade por último? Mas tem, então tudo bem. Não tem certo, não tem errado. Mas toda vez que ela tem que recorrer a alguma coisa muito além dela, ela tem dificuldade. Chutar uma pedra e falar, cara, não, tudo bem, tem que tá ali. Ela fala, tudo bem, nada. Bata essa pedra, não tem que tá em coisa nenhuma. E não tem certo, não tem errado. Mas ela, trazer um lado dentro desse exemplo que você trouxe, é muito esforço pra ela, tá? Mesma coisa com transparência. Tem gente que ela não consegue expressar. Ela não consegue ser transparente. Ela guarda pra ela aquilo. Às vezes pra não querer gerar um conflito, mas ela segura demais isso pra ela. Ela tem dificuldade de ser transparente nas coisas. E não é só pro lado ruim, não é o lado bom também. Perseverante, não é perseverança, consistência. Muita gente desiste fácil das coisas. Então o que pra você é fácil, pra outra é difícil. E ao contrário também é uma verdade. Aquilo que pra você tá aqui embaixo e tem muita dificuldade com a leitura, que você falou, nossa, eu vou ler. Mas vai ser uns seis ali, puta, eu tô tá gastando energia. Eu vou ler, porque eu sou perseverante. Aí de cima eu falo, não, você vai ler, Fábio, vai embora. Mas aí embaixo fala assim, cara, que esforço que eu fazer isso. É muita dificuldade, porque não é tão natural, entendeu? Entendi. E é por isso que o foco que a gente tem é naquilo que a gente faz de melhor em primeiro lugar. O resto a gente desenvolve, beleza? Beleza. Quero que você traga na sua mente uma conquista, uma realização. Algo que você já fez e conseguiu. Você teve uma ação sua, tem isso na sua mente? Pode ser algo pequeno, algo grande, simples, não importa. Significativo pra você, pra mais ninguém. Tem? Tem. Quer compartilhar? Pode ser. Qual que foi essa realização? A minha conquista foi terminar os estudos. Terminar? Terminei os estudos e a minha realização, os estudos também. Os estudos? Realizei. Foi uma realização? Foi uma realização e uma conquista. Uma grande conquista. Uma grande conquista. Foi desafiador? Foi. Foi? Teve muita coisa que poderia ter impedido você de conseguir? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Você conseguiu vencer tudo isso? Eu venci. Legal. Olha para as suas forças e me responda. Qual ou quais forças te ajudaram nessa conquista, nessa realização de conseguir finalizar os estudos? O que vai na tua cabeça? Criatividade. Risca lá? O que mais? E a perseverança. Perseverança? Tá bom. Foi fácil de identificar? Sim. Fácil, né? Por quê? Isso aqui tá muito presente em você. O que já aconteceu, a gente já... A criatividade, a perseverança, fizeram com que você terminasse o estudo. Algumas pessoas que talvez tenham essa força mais baixa, até que talvez consigam até terminar o estudo. Mas eles pagam um preço muito maior. Lembra que tu tem um preço? Sim. É, muito mais força para lutar contra aquela força que quer mantê-la na cama, sem trabalhar, sem fazer alguma coisa, desiste de alguma coisa. Para você ter um pouco mais de facilidade para frente, tá? Daquilo que você acredita, volta a falar. Mas são forças que fizeram essa conquista. E novamente aqui, você ganha mais um poder, mais uma chave. Você sabe também que as suas principais forças, além de resolver problemas, te alavanca e te ajuda a conquistar novas oportunidades. A partir de hoje, você tem mais responsabilidade ainda. Diante de oportunidades, ao invés de você falar, nossa, o que eu vou fazer? Você vai falar o seguinte, cara, como eu vou fazer? Aê! Escreve lá. Então, diante de oportunidades, a pergunta é essa. Como essas minhas principais forças, criatividade, espiritualidade, integridade, perseverança, irão me ajudar a conquistar esta oportunidade mais rapidamente? E você vai ver como vai começar a brotar opções. Vai te trazer recursos, porque você já tem isso. Está dentro de você. Só que você faz isso de maneira rápida, fácil, leve, com fluidez e você vai botar isso para fora. E você pode ter certeza que isso vai potencializar, acelerar demais o resultado que você está buscando. Eu te garanto, cara, antes de fazer isso aqui, se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que vai acelerar bastante o resultado. Porque são as suas melhores cartas do jogo. É aquilo que você tem de melhor. Você viu? Suas forças, então, te ajudam a resolver problemas e te ajudam a conquistar oportunidades. Ficou evidente isso? Ficou claro isso? Ficou claro. Porque com elas eu vou conseguir agir não só de um modo certo, mas de um modo mais específico, assim que eu consigo ir cada dia mais para frente. Legal. Você olhando aqui, dentro disso que a gente explorou, você se identifica com essas principais forças? Sim. Elas te pertencem? Sim, pertencem. Você se sente entusiasmado, vibrante, energizado quando você usa? Sim. Sim, sente isso? Sinto isso. Sinto isso. Quando você fala, quando você se imagina colocando em prática cada uma delas, você percebe que as coisas podem fluir melhor, muito mais do que as que estão baixas, tá? Então é isso o lance das forças. É colocar esses rótulos positivos em você. Então por que só a gente se rotular o tempo todo com coisas que talvez não sejam tão positivas? Por que não se rotular uma ferramenta, uma técnica, uma avaliação comportamental dessa e falar, cara, eu sou criativo, eu tenho espiritualidade, eu sou íntegro, eu sou perseverante, eu sou curioso. São características positivas? São. São? É bacana saber isso? É. É? De 0 a 10, quanto você acha que vale a pena ter esse conhecimento? Ah, 10. 10. Quanto você acha que na prática você consegue aplicar de 0 a 10? Ela é aplicável? Sim, é aplicável. É fácil, né? É. Parece sim. Você gasta energia pra fazer isso? Quando você faz? É prazeroso ou é chato? É prazeroso. Prazeroso? Chato não é não, né? Tá legal. Porque esse é o grande segredo dessa avaliação. A gente não escolhe as cartas que a vida dá pra gente. A gente não escolhe onde nasce, qual a condição de vida, a gente não escolhe. Mas você escolhe como jogar essas cartas. Essas são as melhores cartas do seu jogo, as suas forças e comportamento. Então quando você aplicar elas em primeiro lugar, você ganha muito mais velocidade. Você ganha muito mais fluidez e consequentemente muito mais resultado. Muito mais resultado, verdade. Tá? Guarda isso. Nós não escolhemos a carta que a vida dá pra gente. As cartas, vem. A gente escolhe como jogar. E dá pra ganhar? Dá. Ótimos jogos sabendo quais são os melhores cartas. Chou? Fechou. Beleza? Beleza. É isso aí. Espero que tenha contribuído e que você bote em prática. Porque agora vem a terceira fase. Eu falei que é três fases. Identificar, explorar e agora a terceira. Eu quero te desafiar a botar isso em prática. Fechou. Fechou? Como que nós vamos fazer isso aqui? Você vai escolher uma força por dia. Uma força por dia. E de manhã você vai ler ela. Logo você acordar. Você vai estar lendo essa força. E você vai procurar colocar em prática ela de alguma forma. Colocar de forma mais intensa do que aquilo que você já vai fazer. É pra você se manter conectado. Porque senão a gente esquece. Você não tinha acesso a isso até pouco tempo atrás. A tendência, a facilidade é da gente esquecer. Então você tem que manter conectado. Você achar essa folha invisível. Vai colocar no seu celular. Vai imprimir. Vai colocar na sua casa. No seu quarto. Não importa. Na porta do guarda-roupa. Na porta do guarda-roupa. No espelho. Não importa. Pra você estar lendo isso todo dia. Mas eu desafio você. Você não lê todas um dia só. Lê uma. Uma por vez. Escolhe um dia. Faz uma. Escolhe outro dia. Faz outra. Fechou. Você lê. E bota em prática. Hoje eu vou usar minha criatividade de uma maneira muito mais intensa do que eu já usei. Hoje eu vou usar minha espiritualidade. Como não me importa. Você escolhe o seu jeito. Tá? Me lê. Puta. Perseverança. Puta. Alguma coisa que eu tô meio assim. Vou lá. E hoje eu vou pra cima. Combinado? Combinado. Posso contar com isso? Pode contar. Você vai me contar depois como foi a experiência? Vou. Beleza? Beleza. No geral. No dia de hoje. Por que valeu a pena se vir até aqui e ter acesso a isso? As principais forças do seu comportamento. Isso que fortalece atualmente. O que valeu a pena? Valeu a pena não só pelo conhecimento. Pelas pessoas que eu tô conhecendo novas. E isso me ajuda muito. E era tudo que eu queria. Aprender coisas novas. Legal. Tá sendo muito interessante. Ok. Isso. Você acredita que isso te deixou nesse momento mentalmente mais forte? Me deixou. Os desafios que você tem pra frente? Sim. Legal. Tem que lembrar todos os dias. É isso aí. Todos os dias. Beleza? Parabéns. Muito obrigado. Não tem que ver se vê ainda mais na jornada. Tá bom? Fábio, como é que foi? Hoje teve mais uma mentoria. Né? O que você tá sentindo da diferença? Você tá gravando os vídeos também que a gente vai mostrar. Inclusive as pessoas já estão vendo aí no dia a dia que você tá filmando pra mostrar pra gente. Mas o que você tá achando? Eu tô notando uma diferença. Tá? Tô notando uma diferença. Porque eu aprendi bastante coisa com vocês. E hoje eu aprendi mais coisas ainda. Como trabalhar os melhores pontos que eu tenho de qualidade na minha vida. Olha que coisa. E eu tenho que botar em prática. Me conta como é que foi essa experiência com o André. A mentoria com o André que foi hoje. Você fez essa avaliação pra saber todos os seus pontos fortes. E aí? Você se surpreendeu? O que você achou dos pontos fortes? Surpreendi. É? Eu tenho muitos pontos bons. Só que eu não tava sabendo administrar isso. Olha que bom. Agora, hoje eu aprendi algumas coisas. Agora eu só tenho que botar em prática. Então vamos lá. Bora focar nos pontos fortes. Vamos lá. Tá pronto? Preparado? Tô pronto. E o que você mais gostou desse exercício? O que eu mais gostei foi descobrir os meus pontos. São coisas que eu não procuro saber. Eu fico mais, tipo, vamos supor, no meu mundinho. E hoje eu descobri muitos pontos que eu posso não só tá agregando cada dia a mais, como tá praticando também, que eu sei que vai me ajudar e muito. Não só comigo, também com a minha família. Olha que coisa boa. Pessoal, por isso que eu falo aqui, a gente fala desde o começo da web série, eu falei muito isso pro Fábio, que a gente tem que se fortalecer internamente. Por quê? Porque o desafio vem, né? O negócio de sucesso, ele é feito de muita, muito, muito empecilho, muito probleminha, muita coisa que acontece que a gente tem que ter essa força interna pra gente olhar pra metade do copo cheio, focar na solução. Não ficar assim, sabe? Não se entregar, porque todo mundo tem seus dias, sabe? A gente tem os dias que baixo desânimo, acontece um problema, sai uma coisa fora do lugar, nenhum negócio assim, sabe? Que vai só pra frente, não tem os altos e baixos. Então a gente tem que saber se preparar pra ficar forte internamente e passar pelos desafios e falar Tá bom, vem. Tô com medo? Vou com medo mesmo. Nessa metodoria que eu tive com o André Flanco, eu aprendi a me expressar melhor, a ter uma paz dentro de mim mesmo. Primeiramente quero agradecer ao Jesus Cristo, depois quero agradecer muito pela oportunidade que ele me deu, que tá me dando, que vocês tão me dando. Quero agradecer muito pela minha mãe, que ela fez comigo e continuar fazendo. Pelas pessoas que me ajudaram durante essa jornada, quero agradecer muito pela Patrícia Meirelles, no Jô, pela Farol, pelo Fabinho, pelo André Flanco e quero agradecer a todos que têm me envolvido nesse vídeo, nessa jornada, todos que me ajudaram, com todos meus vizinhos que me ajudaram muito também. E quero agradecer muito por todos, muito obrigado por todo mundo aí que tá me apoiando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.